Olá, tudo bem? Então, antes de ir pra aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, me siga lá no Instagram, o link vai estar aí abaixo na descrição. Bom, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira, tá? Vou estar utilizando essa linha, que é essa daqui, tá? Ela vai com agulha de 4 a 5 milímetros, 100% algodão. Agulha recomendado é número 7, que é de 4 milímetros, tá? E o tex dela é de 545. Ok? Eu vou usar esta agulha de número 7, que é de 4 milímetros, tá bom? Então, esse ponto, ele é múltiplo de 4. Então, aqui é só fazer 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Até o tamanho desejado. Então, aqui, para começar, 3 correntinhas. Então, aqui, uma, duas, três, aqui na quarta, um ponto alto, 3 correntinhas. Aqui, eu vou fechar um picô na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, duas correntinhas, e aqui no mesmo lugar, um ponto alto. Agora, eu faço picô de 3 correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo, na primeira correntinha. Então, agora, é só repetir. Um, dois, três, aqui no quarto, um ponto alto, duas correntinhas, e um ponto alto no mesmo lugar. Feito o ponto alto, eu faço picô, tá? Assim. 1, 2, 3, aqui no quarto, novamente. O ponto verde, duas correntinhas, e o picô. é um dois três aqui no quarto e novamente e o picô é um dois três sete no quarto o ponto ver aqui eu faço o picô Ah tá e aqui para terminar eu pulo 12 aqui no terceiro é um ponto alto novamente mais um ponto alto no mesmo lugar Ah tá vai ficar assim é bom agora é só repetir a mesma coisa e três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto é um picô e aqui onde tem um ponto ver é só repetir o ponto ver um ponto alto duas correntinhas e o ponto alto e o picô o e o ponto ver dentro do ponto ver o ponto verde duas correntinhas o e o e o e o e o e o e o e o e o e aí E aí E aí e eu pico eu vou fazer até o último ali para mostrar como termina e tá o ponto ver e ficou e aqui onde tem essas correntinhas e aqui é o último. Então aqui eu faço um ponto alto novamente mais um ponto alto tá e agora é só repetir a mesma coisa fazendo três correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto e o picô novamente e aí eu faço o ponto ver dentro do ponto ver tá então é só seguir fazendo esta carreira e olha só é um pontinho bem simples não gasta quase nada tá é bem econômico e é isso espero que vocês tenham gostado se gostou deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí Obrigado.